Bom dia trilheiros e aventureiros do Paraná de todo o Brasil Bom dia Foi uma noite longa, mas bem agradável Eu dormi até bem Apesar de ter passado um pouco de frio Mesmo bem agasalhado, mesmo Bem preparado Aqui foi muito frio, a temperatura caiu muito, muito rápido E por pouco ir Se eu não tivesse trazido uns agasalhos e tal Ia passar frio E agora vou São seis horas da manhã, dois minutos agora Eu estou com o relógio aqui da cana e está funcionando hoje E essa cama de visão noturna até que serviu bem Durante a noite ela me serviu bem Agora eu vou levantar e já vou Esperar o sol nascer Vou preparar aqui um café E contar com a sua presença Minha gratidão Essas são minhas aventuras Para quem está chegando agora, que é o canal Seja bem-vindo Isso é o canal Survival Brasil E eu sou o Claudio Sir Convidando vocês a participar comigo dessas aventuras Deixando seu joinha Comentando Se inscrevendo aqui no canal Compartilhando E é isso aí Pessoal Sejam todos bem-vindos Valeu Agora eu vou sair lá fora Para ver como que está lá Deixa eu abrir minha barraca aqui Então vamos lá Eu vou reacender a fogueira Vou preparar um café E vamos aqui Esperar o sol nascer Bom dia aí Amigos trilheiros e aventureiros do Paraná de todo o Brasil Até daqui a pouco Até amanhã Até o próximo vídeo Valeu